Fala Carlão, de volta aqui, como forma eu havia prometido, aqui do meu lado está o Bruno Rangel, que é o presidente lá da Coplana. Nós falamos agora há pouco com o Zé Antônio, que é o vice, e agora vamos falar com quem manda, né? Você tá bom, querido? Tudo bem, Carlão. Graças a Deus, tudo jóia. Maravilha. Escuta, ó, o Zé Antônio já deu uma fotografia aqui, eu não preciso nem você... Olha, ele facilitou a sua vida, viu? Ele é nosso professor. Porque ele falou tudo já sobre o que é a cooperativa e tal, e ele terminou a prosa aqui falando do programa Mais Cana, acho que é isso. E você é produtor, né? Produtor de cana. Produtor de cana. Como é que esse projeto te ajudou lá? Enfim, quais são os benefícios que o produtor que participou desse projeto recebe? Na verdade, esse programa, ele é justamente para trazer mais cana para o produtor, né? Mais produtividade para o canavial. Então, passou desde a fase da pesquisa, onde a gente levou as nossas aflições, para as instituições e universidades, para de que forma que a gente poderia crescer no nosso negócio em relação à produtividade. Isso passou desde o começo com a rotação de cultura, seja amendoim, seja soja. Depois, no desenvolvimento de muda pré-brotada, que foi um passo muito grande também, tanto para a diminuição de custo da implantação do canavial, como também para o aumento de produtividade, né? Sendo que a gente vai começar a plantar uma muda mais sadia, uma muda mais trabalhada. E aí, na questão de todo o manejo, né? Relacionado a ambiente de produção, colocar a variedade certa no lugar certo, colher na hora certa. A gente trabalha bastante na nossa região com o que a gente chama de terceiro eixo, que é uma forma de colher cana desenvolvida pelo Instituto Agronômico de Campinas, que é trazer os canaviais mais novos para a colheita mais cedo e tendo, assim, uma maior longevidade e, consequentemente, uma maior produtividade. Então, a gente está nesse processo hoje. Estamos colhendo bastante frutos desse trabalho. Temos muitos produtores nossos que estão colhendo mais de 100 toneladas por hectare e é esse o objetivo, é de cada vez mais difundir esse trabalho e o produtor ganhar com isso. É legal porque, olhando, escutando um pouco o que você fala, eu fico aqui pensando, né? Porque a gente estava conversando sobre, por exemplo, no caso do amendoim, vocês têm uma verticalização muito grande e isso, com certeza, traz enormes benefícios durante a cadeia toda. Mas, no caso da cana, não. Vocês não são usina, vocês não têm... Vocês tinham uma briga grande, gigante. Mas o interessante é que vocês não ficaram olhando para aquilo que a gente não pode mudar. E eu acho que isso é uma lição muito grande, né? Vocês olharam exatamente para aquilo que vocês podem mudar. Isso. A nossa parte a gente tem que fazer bem, muito bem feito e ter lucratividade com isso. Então, esse trabalho entre universidades, institutos de pesquisa e produtores, sendo através da cooperativa ou de associações, principalmente da Orplana, que tem trabalhado bastante nesse processo, a gente tem conseguido atingir os objetivos que a gente consegue fazer. Você falou muito bem, né? A gente não é uma usina, então a gente tem que produzir mais para vender para a usina e, consequentemente, ter mais lucratividade com isso. Ou seja, não adianta brigar por esse negócio de preço, é um componente só, né? É um componente, exato. Não adianta a gente ter preço e não ter produtividade, né? Da mesma forma que não adianta a gente ter produtividade, também a gente não ser remunerado de uma forma ideal para que a gente continue na atividade. Olha, muita coisa tem sido feita no Brasil. Eu estava em Ribeirão Preto no dia que lançaram, que o Temer foi lá assinar o tal do RenovaBio. A gente está tirando isso do papel? Como é que está? Está, sim. Acho que esse é um programa muito importante desenvolvido pelo governo, principalmente pensando em descarbonização. As usinas, esse ano, já conseguiram fazer bastante emissão de papel do Cebil, já estão sendo negociados na B3. Então, é uma cadeia que está sendo construída, né? Existem algumas discussões relacionadas a qual porcentagem deve ir para o produtor, qual porcentagem que deve ir para as unidades industriais, mas isso, em questão de tempo, será resolvido e será mais um produto que nós teremos na cadeia sucroenergética, que vai levar o país num patamar muito superior na questão de sustentabilidade, onde a gente vai poder mostrar números de descarbonização, o que vai continuar fazendo com que o Brasil seja protagonista nesse processo de ESG, principalmente. Bruno, você sempre sonhou com isso ou você começou a sonhar recente? Você sempre acreditou que um dia, quem sabe, nossa, o produtor de cana vai ganhar dinheiro não só com a cana, mas vai ganhar dinheiro também porque ele ajuda o planeta. Sim, eu tive a oportunidade, Carlão, de ser conselheiro da Bonsucro no ano de 2014 e a gente sempre trabalhou esse processo de sustentabilidade, trazendo para a realidade do país e ver de que forma que a gente poderia ter algum resultado com isso. Os resultados, eles eram indiretos, porque a gente melhorando a nossa gestão, a gente consegue ter melhor controle do nosso negócio e, consequentemente, a gente consegue enxergar mais lucratividade. Mas essa questão do crédito de carbono em si, a gente sempre trabalhou, sempre pensou, mas com a vinda do Renovabil, esse processo foi adiantado. Hoje, as usinas tendo acesso a esse mercado, eu acredito que logo o produtor também terá e aí sim a gente vai ter um resultado palpável financeiramente com esse processo de sustentabilidade. A impressão que dá também, agora para a gente já encaminhar aqui para os finalmentes da nossa próxima, é que tudo o que a gente precisa fazer como produtor, para, vamos dizer assim, se credenciar a participar desse mercado, mesmo que esse mercado não existisse, o produtor fica melhor, não fica não? Ah, com certeza, né? Esse trabalho de melhoria contínua, a partir do momento que ele foi implementado, a gente começou a ver um profissionalismo muito maior dos produtores. Claro que com a ajuda das cooperativas e das associações, a gente vê um crescimento muito grande em relação à gestão. O que é importante, é claro que o produtor precisa olhar para dentro do negócio dele, seja se ele for plantar cana, amendoim ou soja, e até para ver se ele vai permanecer na atividade ou não. Então, esse olhar de gestor, a gente enxergou bastante quando a gente começou a olhar com mais carinho essa questão da sustentabilidade. Escuta, para fechar agora, prometo, viu? Eu já estou fechando faz tempo. Mas vem cá, só para a gente... Você viu que eu conversei bastante com o seu vice-presidente, mas eu acho que nós não falamos. Qual é o tamanho hoje da Coplana? Quantos cooperados? Onde vocês estão? Faz aí uma radiografia. A cooperativa tem como sede a cidade de Guariba. Hoje nós somos em torno de 1.200 cooperados. Nós estamos... A gente compõe, principalmente, a parte norte do estado de São Paulo, o nordeste de São Paulo. E já estamos no Triângulo Mineiro também. Agora já estamos em Frutal, estamos indo também para Iturama. Estamos abrindo mais duas filiais em Tupã e próximo à Toca-Aquare-Tinga. Em Ibitinga, na verdade. E é ali que a gente trabalha. A gente tem hoje... Vai chegar no faturamento próximo de 1.2 bi. E a gente trabalha mesmo para o cooperado. A cooperativa tem ganhado volume, tem ganhado expressão, mas o cooperado também. Então a gente vê que o produtor está crescendo junto com a cooperativa. Esse que é o principal. E tem tido bastante sobra lá? Tem tido. A gente, é claro que com muita responsabilidade, a gente faz todos os cálculos para que a gente possa defender a cooperativa, mas também que o produtor possa receber a sobra referente ao movimento dele. Mas é um valor da cooperativa e a gente tem feito isso nos últimos anos e tem tido os ótimos feedbacks dos produtores em relação às nossas sobras. Maravilha. Bruno, queria agradecer muito a sua presença aqui no Fala Carlão. Você vai voltar outras vezes aqui, eu tenho certeza, viu? É isso aí. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar falando, tentando comunicar com a sociedade os benefícios do agronegócio. Maravilha, gente. É isso aí. Esse foi mais um Fala Carlão aqui direto de Campinas, do Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. Eu falei aqui com o Bruno Rangel, que é o presidente da Coplana. Um forte abraço e eu vejo vocês daqui a pouquinho. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.